O nome do jogo hoje é Quem Morre Primeiro, e nesse jogo eu preciso descobrir qual dos dois personagens vai ser o primeiro a ser eliminado. Olá galera, aqui é o Abbott, estamos começando este joguinho maneirão. Ó, temos dois personagens, será que é esses dois ou esses dois dentro aqui? Eu preciso escolher quem vai morrer. Ah, entre esses dois aqui do ponto de interrogação. Cara, eu acho que esse morre primeiro, porque o cara tem um machadinho, ele já acerta e elimina. Ah lá, acertei. A caveirinha tá morta, não fez nada, o cara conseguiu entrar no banheiro e fazer as suas necessidades. Então eu acertei e consegui descobrir quem morre primeiro. Bora pro próximo vídeo. Beleza, temos o carinha como é o Sniper e o carinha sem nada. Quem vai morrer primeiro? O carinha sem nada, mano, com certeza. Mano! Ué, eu creio que o besta ia derrubar a arma e cair no espinho. Ah, é porque o carinha saiu de cima do negócio que tava segurando. Mas você é um besta, Abbott, você não pensa? Tem que pensar direito, não é o óbvio. Você tem que pensar nesse jogo. Beleza, agora o carinha que tá com uma bola. Ué, já aconteceu? Ah não, tá continuando o vídeo. Puxa, mano. Tá, agora vem o carinha com uma arma e tem o carinha da espada. Quem morre primeiro? Esse vai morrer primeiro. O cara é só dar um tiro e acertar ele. Foi lá. Esse daqui, eu acho que o carinha da espada vai morrer primeiro. Não, mas não era pra jogar. Era pra atirar seu besta? Pra vocês verem que esse jogo aqui não é fácil, velho. Incorreto. Parabéns, Abbott. Você é um noob. Próximo desafio, level 5. Não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora assistindo aí o vídeo inicial. Tá mostrando as habilidades dos carinhas, né? Tá, a arma tá atirando. Então ele vai atirar, né? Claro. Pô, cara. Mano, esse daqui vai... Esse daqui vai morrer primeiro. Esse daqui tem uma mega de uma metralhadora, velho. Pô, cara. Ah lá! Acertei! Nossa, é muito bom, velho. Esse cara com essa metralhadora tá acabando com todos os Stickmans. Pelo menos desse, eu consegui acertar. É que ele também tá num carro blindado, né, mano? Passa por cima de todo mundo. Vitória! Acertei! E quanto mais rápido eu acerto quem vai morrer primeiro, eu ganho mais chaves. E eu uso as chaves pra passar de fase, hein? Tá. Caraca, temos engrenagens com bolotas de concreto gigantescas. E eu tenho que descobrir, será que é entre esses dois, quem vai morrer primeiro? Cara, esse vai morrer primeiro porque a bolinha já tá caindo, não é? Aí, vai, esse era fácil. Esse nível foi o mais fácil de todos porque era muito óbvio, velho. Correto, cinco chaves. Bora pra próxima, velho. Seguinte, vamos tentar acertar o mais rápido possível. Chegou um carinha com a namorada, tem um carinha feliz sentado numa banqueta. Deu um beijinho. Será que ele vai ficar bravo? Ele foi e sentou longe. Ficou incomodado com os dois dando beijo na frente dele, né, velho? Será que é a namorada dele agora? Não, mano. Vai do lado da menininha ali, ó. Apaixonou pela menininha que chegou e tá querendo dar um beijo nela igual desse outro casal aqui. Ih, mas aí chegou um cara forte. Ó, dá pra ver que ele é forte. E é o namorado da outra. Ai, 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 cara. Ai, 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 cara. Chegou o namorado da outra. E ele ficou bravo. Quem morre primeiro? Nossa, qual desses dois? Vamos por esse daqui, pra mudar. Vamos ver. Ué? Ah. Era o óbvio, eu errei. Claro que ele ia jogar a cadeira no carinha que ele ficou bravo, né? Incorreta. Perdi cinco chaves. Mano, é que tem que pensar rápido, senão você não ganha chaves. Tá, tá o carinha sentado no ponto de ônibus. Tá chegando um carinha feliz. E um carinha triste. Mancando ainda. Como será que vai acontecer a treta? Porque sempre acontece uma treta, né? Ah, tá todo mundo feliz. Ah, mas ele levantou e perdeu o lugar. Ficou puto. Ficou bravo porque o cara sentou no lugar dele. Nossa, quem vai morrer primeiro? Esse vai morrer primeiro. Porque os caras vão bater nele, os dois, ó. Aí, o cara deu um golpe de karatê e eliminou o carinha ali. Ganhei cinco chaves. Boa demais. Próximo. Estamos ainda no ponto de ônibus. E tá chegando a menininha com uma bolsa vermelha da Gucci, hein? Não é da Gucci, mas parece. É bem bonitona. Chegou um carinha feliz. E roubou. Ah, roubou a bolsa da menininha. Quem vai morrer primeiro? É esse. Vai levar um... E... E a menininha vai bater. Nossa, vai bater a cara e vai morrer. Olha que legal o videozinho. Olha, o cara tá correndo mesmo atrás do carinha que roubou a bolsa dela. Vixe, cara. Eu acho que é entre esses dois. Vamos ver. Jogou. E eliminou. Acertei, velho. Vou ganhar um monte de ponto, hein? Mais oito chaves. Bom demais. Acertei. Galera, se você tá curtindo este jogo de maneirão chamado o Dice First, ou quem morreu primeiro em português, deixa o like e se inscreva no canal porque estamos no nível 10. E quem vai morrer primeiro? O carinha da Sniper ou o carinha do carro. Vai ser o da Sniper. Foi. Ah, não. O cara da Sniper acertou, mano. Level 11. Mano, lembrando que eu preciso ir conseguindo ponto, senão eu não vou conseguir passar de fase. Quem morre primeiro, o que tá mais na... Esse, esse, esse daqui. O que tá mais na ponta, né? Não tem nem como saber. Ah, é. Quem tá mais na ponta, o mais pesado, morre primeiro. Eu acho que vai ser isso. Eu calculei que ele tava mais na ponta. Eliminado. O Abut conseguiu sete chaves. Bom demais. Oh, minhas chaves tão acabando. Porque agora cada fase vai exigir mais chaves. Nossa. Esse vai morrer primeiro. Tá mais perto? Ai. Conseguiu. Foi por... Cara, foi por um milésimo de segundo, mas esse daqui morreu primeiro. Eu vi, mano. Não é possível que eu não acertei. Consegui, ganhei nove chaves. Level 13. Ah. Essa daqui eu já vi, cara. E se morreu primeiro? Foi. Não, ei. Como assim é modificada? Eu tinha visto esse vídeo num carinha que eu vi jogando esse jogo. E morreu o cara da Sniper. Só que eu não vi que tinha aquela bolota de concreto em cima, velho. Caraca, que joguinho difícil. E se eu não acertar o próximo, eu não consigo passar. Quem morre primeiro, mano? Esse daqui. Porque o cara vai ficar bravo e vai lá matar ele ali, ó. Eu preciso ter acertado, mano. Acertei. Eu acho que eu acertei. Acertei. E fui salvo. Porque se eu perdesse essa, eu não ia conseguir passar pra próxima fase. Vitória. Galera, antes de continuar o vídeo, comente nossa palavra secreta. Joguinho Maneirão. Joguinho Maneirão é a nossa palavra secreta. Vamos lá pra mais uma historinha. Porque realmente eu tô amando esse jogo, cara. E deixem bastante likes. Bora bater a meta de mil likes. Pra eu continuar com esse joguinho aqui. E trazer todas as outras fases dele, cara. Porque ele é muito grandão. Quem morre primeiro vai ser esse amigão aqui. Porque o cara tá armado. É só dar um tiro. Um quadro. Eu achei que eu tinha errado, velho. Eu achei que ele ia pular todos os tiros e eliminar o carinha aqui. Mas consegui acertar. Tenho 18 chaves. Bora pra próxima fase. Level 16. Bora ter o level 20. Tá o carinha com a namoradinha. Levando ela pra passear. Alguma coisa vai acontecer. Tá passando o carinha com uma bicicleta. E ficou apaixonado. E aí, mas trocou. Ô, louco, mano. Trocou, amigão. Que que é isso? Que sacanagem, velho. Agora tá o carinha com moto. Ah, a menina é interesseira. Ela troca o carro pelo cara mais rico. Ou que tem o carro melhor. Agora vai chegar um cara de carrão. E vai trocar. Interessante demais, mano. Mas agora esse cara aqui vai ficar puto. Quer ver? Ou será que vai ser o próximo? Morreu. Olha, e a menininha... A menina tá querendo ajuda. Não ajuda, mano. Ela te trocou. Ó, eu te amo. Me desculpe. Tá falando pros três. E os três apaixonados. Quem vai morrer primeiro? Esse vai morrer primeiro. Vamos ver. Ih, é o outro. Ah, não. Acertei, mano. É o que tava na frente. Eu imaginei que o cara da frente ia tentar salvar primeiro e ia morrer. Mas o que aconteceu foi que os outros caras bicudaram ele. Ele caiu na água. E morreu. Só que agora chegou um cara muito mais rico de iate. E ela trocou o carinho que salvou ela. Que é o carinho de bicicleta, velho. Level 17. Bora até o level 20. Quem morre primeiro? Cara, eu acho que vai ser esse carinho aqui, ó. Vai soltar e vai ali. Foi. Ó. É isso mesmo. Boa demais, moleque. Eu vi que a bolota de concreto tava um pouquinho mais pra cá. E consegui vencer. Boa demais. E consegui sete pontos porque eu fui bem rápido. Tem que ser o mais rápido possível. Level 18. Tá o carinha no banheiro. WC fazendo necessidades. Eu acho que é o número 2. E chegou um carinha apuradão morrendo de vontade, velho. E o carinha tá dando risada falando aí, mano. Eu não vou sair daqui do banheiro. Cara, eu acho que vai morrer esse daqui primeiro. Ou será que ele vai morrer em vontade de fazer cocô? Ele vai ficar bravo e vai explodir tudo. Quer ver? Ele vai ficar bravo e vai explodir tudo. Que? Isso daí eu não imaginava, mano. Eu nunca... O cara soltou um peido e destruiu tudo e eliminou. A melhor parte do jogo até agora, mano. Vai ser esse daqui. Porque vai cair, vai bater aqui. Só se ele jogar muito forte. Daí vai cair nesse. Tomara que ele empurre bem fraquinho. Errei. Caraca, ele empurrou forte. Mas ele foi eliminado também. Mas eu errei, cara. Quem ia ser eliminado? Perdi 5 pontos. Mas continuo no jogo. Porque meus pontos ainda... Eu tenho 12 pontos ainda. Level 20. Tem um carinha levando a namorada. Cara, essa namorada causa demais, velho. Ela é interesseira. Ela troca o namorado por outro namorado mais rico. Não façam isso. E é a mesma historinha? Ih, mano. Vai repetir? Ah, mas que estranho. Por que vai repetir? Será que vai mudar o final? É a mesma historinha, velho. Eu não imaginaria... Eu não imaginava que ia ter a mesma historinha, não. Agora, a gente tem que saber. Será que a historinha é a mesma mesmo? Ou vai mudar no final e eu vou errar? Vamos ver se a historinha é a mesma. Agora, eles vão cair na ponte. A menina vai... É isso. É isso mesmo. Me ajude. Eu te amo. Me desculpa. Ela vai pedir desculpa. E vai chegar os dois carinhas abandonados. E agora eu tenho que escolher quem vai morrer primeiro. Eu escolhi que era esse carinha aqui, né? E eu acertei. Eu acho que é isso. Vamos tentar ganhar o máximo? Aí, ó. 10 pontos. Olha lá. Mudou a historinha. Quem diria, velho? Eu achei que tinha bugado o jogo. Tinha parecido a mesma historinha. Mas era uma armadilha do próprio jogo. Tá. O carinha com um porretão. Eliminou um. Chegou o de machado. E eliminou o cara do porretão. Chegou o cara na arma e vai eliminar. Ele tem uma arma, cara. Mete o tiro. Elimina fácil. Olha lá. Cara, é a continuação daquela historinha. Ó, essa historinha eu já vi. Mas vai ser diferente, mano. Esse jogo é demais, cara. E chegou um tanque de guerra. Mano do céu. Quem vai ganhar? O tanque de guerra vai ganhar. Eu acho, mano. Não é possível que ele não vai ganhar. Explode a bomba. Errou. Não, mano. Abaixa isso aí. Atira. Boa demais. Acertei. Galera, seguinte. Mano, amei esse jogo. Gostei demais. Então, bora bater a meta de mil likes para eu continuar jogando e zerar esse jogo. Será que tem 50, 100 fases, 200 fases? Eu vou zerar. Deixem muitos likes. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.